Atenção, a bola vai sobrar ali para o Futebol Clube do Porto. Pode cruzar, aí está, bola para o grande salto. Neste passe conseguiu romper a defesa do Futebol Clube do Porto B e que corte! Consegue ficar de frente para... Livrar o segundo posto e aí está. Golo esta temporada no terreno do Estoril. Atenção, a bola vai sobrar ali para o Futebol Clube do Porto e é golo! Está feito o empate em Swansea e golo da autoria do Defesa Central Brasileiro, Diego Landis. Diego Landis, então, a empatar esta partida aqui na Academia do Swansea, o jovem brasileiro de 21 anos. ... com o Bonami na direita e o Gian na esquerda. Acho que, pelo menos nessa leitura, conseguimos, nesta altura, ver da forma como o Coulartre está a abordar o jogo. Nos minutos iniciais desta partida, vamos com 6 minutos, na 18ª jornada da 2ª Liga. Agora é a vez de Mordiai descer para junto dos centrais. Perigo valente do Futebol Clube do Porto B, também médio ofensivo, muitas vezes a aparecer ali como 2ª avançado. Bem, agora o Diego Landis a tentar desequilibrar aí depois. Não só este ataque, ia dar aqui uma curiosidade, o Covilhã está no ataque, perto da área do Futebol Clube do Porto B. Agora afastar. Agora sim, a esperar afastar desse perigo, ia só dar aqui conta de um diálogo... Criar desequilíbrios. Afonso Souza, prepara-se para bater este livre. Toda a gente na área. Livro ao 2º poste e está feito o 1º golo da partida. Aos 30 minutos, o Diego Landis subiu ali mesmo junto ao poste, Miguel Márcio Monteiro e quase que foi só encostar. E o Futebol Clube do Porto B trabalhou muito para isso. Já há algum tempo que estava a aproximar-se da baliza do Covilhã. Não foi à 1ª, não foi à 2ª, parece-me que foi à 3ª que o Futebol Clube do Porto B conseguiu fazer. O 1º golo do jogo é Diego Landis, muito próximo. Já do poste mais distante de onde este livre foi cobrado, a aparecer bem e a empurrar para dentro da baliza. Vimos a repetição. Então o desequilíbrio vai em velocidade ao extremo do Futebol Clube do Porto B. Está para trás para Diego Landis. Obrigada a correr a equipa do Sporting da Covilhã em termos defensivos de um lado para o outro. O Futebol Clube do Porto tem variado o flanco da esquerda para a direita e novamente para a esquerda. Diego Landis. Sim, mas é importante, é importante continuar a fazer isto, não ter paciência. O Covilhã está, com essa organização, é sempre difícil de contrariar neste momento. Uma questão de timing, sim. Sim, o Covilhã ter alguma superioridade no jogo, o que é também normal o Futebol Clube do Porto imprimiu. Agora canto novamente para o Futebol Clube do Porto. Musa pode cruzar, aí está. Bola para o grande salto ali de Diego Landis e a bola não passou assim muito ao lado. Não. O Sporting da Covilhã, temos a lua 8 do Gilberto, Mika, para a direita para o cruzamento de Tiago Moreira, corta Diego Landis. O Sporting da Covilhã. Deve conseguir cortar. E atenção a esta saída rápida da formação holandesa. Lá vai Madueke. Passou por Diego Landis, mas não passou nada. No primeiro momento parecia que segue o jogo. Fábio. Para o meio, para Diego Landis. Rodrigo Valente. A jogada primeira e bem para Vítor Ferreira, que já lança a luz negativa. Wallenberg. Bem Diego Landis. Bela antecipação. Vítor Ferreira a meter o pé para ganhar esta bola. O ressalto é por alto para Tony Jim ou para Rodrigo Valente. Não foi por muito que a bola não passou. Diego Landis. Diogo. Luiz Mata. Cruzamento em 2017, 2018 e também em 2016, 2017. Agora é Vítor Ferreira. Começou ali o possível remédio agora, porque Mendonça conseguiu ficar com a bola. Este é Robin. Atenção, a PSV está em zona de tiro. Remate, mas muito bem Justiniano. Não perdeu a posição e consegue fazer o corte. Holandês. Atenção, novamente City Bay. Com espaço. Vai apostar no cruzamento. Justiniano, mais uma vez no corte. Para Haas. Atenção, este passe conseguiu romper a defesa do foco do Porto B. E que corte. Espetacular de Diego Landis. A bola ia na... E sair em construção. A não abdicar da sua ideia de jogo. E bem, o PSV. E tinha Diogo a deixar para Luiz Mata. Uma vez Madueque. Para Ziggers. Parece estar mais ofensivo este lateral direito na segunda parte. Bem, Diego Landis a não perder a posição. Os centrais do futebol do Porto têm estado a bom. Uma vez Madueque. O 62 da partida. Os bestes esportistas estão prestes a fazer a primeira alteração no jogo. É Afonso Souza. Vai ser lançado na partida. Luiz Mata. Atrasa para Diego Landis. Dá para o seu companheiro de posição, Pedro Justiniano. O 62 da partida. Para assumir também muitas das despesas do meio campo holandês. A lançar Madueque. Mas muito bem Diego Landis. A controlar facilmente o lance. E bola. Para assumir também muitas... Só um sufoco para o PSV. E atenção. O contra-ataque. Lá vai o PSV. A lançar... Agora o ponto de lança. Mas bem ofensivo. Só um sufoco para o PSV. Este é Lendésima novamente. A lançar Madueque. Bem Diego Landis no corte. E agora a sair da pressão e a colocar na frente. Afonso Souza. Esta era difícil de... Regulamentares. Vence o Futebol Clube do Porto B por 1-0. O golo de Vítor Ferreira. Olha o PSV. Bem Diego Landis. Sempre em cima do Lendés. Regulamentares. Robin Lowers. Pitinha no corte. Diego Landis. Sai bem da pressão Diego. Rodrigo Valente. Afonso Souza. Lá vai Afonso. Mas atenção ao PSV. O PSV também vai arriscar no ataque. Há uma queda na área. O Arto manda seguir. Não há... Este é Sidibe. Diego Landis. Bem no corte. Luís mata. Lá vai mata. Joga com o Marius. O Marius acaba por não devolver bem. Diego Landis vai ter que chegar primeiro esta bola. E chega mesmo. Senão era muito perigoso para o... Vai mata. Joga. É um problema com as luzes. Diego Landis recupera o lançamento para Jean-Philippe. Ashtabachi tentou combinar com o André Luís. Bola sobra para Wagner. Corre do lado contrário. O Fatai bem forte fisicamente. Diego Landis a limpar de forma legal o lance. Fica. Eu até admito que ele entenda que o contacto não seja o suficiente para derrubar o Fábio Vieira. O Fábio inteligentemente procura esse mesmo contacto porque coloca-se um pouco, ganha à frente. André Luís. Melhor Justiniano. Diego Landis. Protege a bola o jogador brasileiro. Musa. Tony Jim. Deu este cheiro de férias amarela. Há um cuidado agora porque também, tal como tu referiste, o Galvado poderá proporcionar às vezes lances que não estão para aí. Digamos, não é esse o objetivo, mas por este ou por aquele motivo acaba por se escorregar e tocar no adversário. E depois fica complicado de ficar em frente. Aliás, foi Diego Galo. O 44 e não o 44. Novamente Landis. Simples, prático e eficaz até ao momento. Já sublinhou o Jorge Silva. O Fábio mesmo partindo do corredor procurar ter bola, entrar em combinações, em tabelas ou então vir para dentro para fazer o último passo para tentar que, digamos, que esse aqui entre um caminho para a baliza. Fora de jogo, marcada o ataque dos chaves. Vítor Ferreira, Diego Landis. Rodrigo Valente. Exata este 0-0. Ricardo Silva a afastar a bola, recupera Batschi. Diego Landis corta para a formação B do Futebol Clube do Porto. E a bola chega tranquilamente até ao guarda-redes Igor. Volta a colocar a bola no meio campo da formação B portista. Landis impor o cabedal, o 52 do Futebol Clube do Porto B. Luís Mata, jogar com o pé direito, o menos forte. Exato a este, parece, Jean-Philippe para levantar a bola. Corte de Diego Landis. Melhor, quando os jogadores conseguem ficar de frente para a linha defensiva dos chaves, que os seus alas às vezes fizessem aqueles movimentos mais, digamos, acortar. E o que eu tiro... Ferraresi. Ferraresi. Melândis. Vítor Ferreira. Ter que pegar no jogo mais atrás. A entregar para Fábio. Deixa a bola para o central esquerdo da formação do Porto. E aí está o brasileiro Diego Landis a meter para... Joga a linha. Corosamente Coronas. Pires. Tentou colocar de calcanhar na área. Corta Luís Mata. Bola vem para o Gino. Foi em 2016-17 os golos de Pedro e Wenderson Galeno. Joga bem a linha. Coronas. Ludovic. Não roda, não roda, sai a bola. Coronas para o cruzamento. Corta primeiro Diego Landis. Insisto para a fia... Há um trabalho agora da Gleisa. Tenta adiantar para Coronas. Corta Landis. Queta. Bola a pertencer ao Porto. A parte para o Penafiel. Pires. E a defesa. Ainda a recarga. E não entra a bola na baliza do Porto. A defesa de Ricardo Silva. Atenhou para onde Pires. A parte para o Penafiel. O jogo promete não ficar por aqui em termos de golos. E isso é bom para quem assiste, evidentemente. Ferraresi. Constrói o futebol com o Porto a partir de trás. Com os centrais envolvidos. Nesse processo depois. A sair mal. O passe de Ferraresi. A procura de Rodrigo Valente. Ainda a ameaça de Gustavo na área do Porto Porto. Pode ser para o contra-ataque. A equipa de Rui Barros. Mariqueta. O passe a rasgar de Vítor Ferreira. O toque de primeira de Fábio Vieira para isolar o avançado. Só que o toque foi demasiado comprido. Não dava. Quando apanha a bola em má posição. Ou seja, com ela já a bater no relevado e a subir. Então aí é que as coisas complicam de maneira. Gustavo sair para o ataque, mas... Tirar e participar todas as dúvidas. Se há ou não há fora de jogo. Pareceu-me que foi isso que estava a pedir precisamente a equipa do Cova da Piedade. Atenção agora Gustavo. Grande intervenção de Ricardo Silva. A ficar tocado o guarda-rede do jogo. Futebol com o Porto B. E depois é Diego Landis em cima da linha. Quem afasta. Mas boa insistência de Rodrigo Valente a ganhar a segunda bola para o Futebol Clube Porto B. Luís Mata. Este é Valente a ser desarmado por Balogun. Escorregou. Mas no mais é uma recuperação do lado. Rodrigo Valente deixa... Para o Rodrigo, mas saiu muito por cima. Ataca o carro da Piedade com Celso. Dá de cabeça a Diego Landis. Gustavo. Está lá para trás para o Balogun. Recupera a equipa do Futebol Clube Porto B. Afasta. Deu... 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 Obrigado.